Oi galerinha do projeto Mundo Novo Paraíso, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia de Pedagogia e a nossa aula hoje nós vamos falar um pouquinho do dia do leitor. O dia do leitor se comemora no dia 7 de janeiro, tá? Dia do leitor é dia de incentivar a leitura, um hábito que a gente tem que inserir nas crianças desde a infância, tá? Não só a leitura de um livro infantil, mas também a leitura de um pequeno texto no jornal, a leitura de um pequeno texto numa revista, leitura visual quando a gente sai na rua, vê alguma propaganda, alguma coisa, sempre está fazendo uma leitura. Com isso a gente adquire o quê? O conhecimento à cultura, aumento do vocabulário, um aprimoramento ao raciocínio. Aqui eu coloquei alguns livros que principalmente a turminha 1 gosta muito, que é A Branca de Neve, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, A Pequena Sereia. Procure em casa, está fazendo sempre alguma leitura, isso é muito bom para a gente. Agora vocês, ali na casa de vocês, vão escolher alguma dessas histórias, lerem, tá? E fazerem um pequeno resumo da parte que mais gostou da história e manda aqui para a gente no projeto, tá bom? Beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.